e salve meus queridos e aí como é que vocês estão entregar nessa casa aqui ó a casinha da hora né eu tô aqui nas montanhas de montclair essa casa legal aí casa bonita não tinha lugar para aqui na rua só tinha do outro lado da pista e eu não ia fazer a volta aqui no meio da rua manobrar no meio da rua eu entrei aqui na na driver do cara mesmo se ele não gostou paciência a passada feriado para vocês aí né para mim não tem que trabalhar é quinta-feira temos que fosse feriado eu trabalhar também né então se rapaziada é eu comecei tem pouco tempo e são são meio dia e meio aí eu fiz entreguei quatro tá eu tô mais ou menos uma hora trabalhando aí beleza já tô com o outro aqui no carro tô indo levar quinta entreguei essa agora mas era uma entrega dupla eu peguei dois pedidos do mesmo restaurante né então e é facilita minha vida aí né e agora eu vou até o s orange eu tô a quase quatro milhas de lá mas era uma entrega boa rapaziada e é uma entrega boa então valeu a pena aí pegar essa entrega aí tinha acho que mais cinco milhas entrega mas tá pagando uns 13 13 ou 14 e o doordash ele tem um negócio que ele te mostra um valor da entrega e ele bota assim é a possibilidade pode ser maior sabe então quando você pega pedidos que pedidos que são grandes é seis itens sete itens oito itens tem a chance do valor dela ser maior né e consequentemente a gorjeta também maior porque a maioria dos aplicativos assim aqui pessoal a galera paga a gorjeta é baseada em porcentagem a porcentagem do do valor da entrega tá é mas é isso que você não se você acha que ficou muito alta vai ser um muito dinheiro para você dar de gorjeta aí você dá o quanto você acha que dá para você pagar entendeu mas o importante é você você dá uma gorjeta que é uma coisa cultural bom então é muito difícil aí você fazer um esse tipo de trabalho e você não ganhar gorjeta tá bom é quando eu trabalhava com Uber antigamente a gente a gente não sabia quanto que vinha de gorjeta nas entregas o Uber ele só te informava o valor base então galera era assim se eu fazia 20 entregas no dia tinha sei lá no máximo umas quatro que eu não ganhava gorjeta sabe nem que fosse um dólar dois dólares mas para ganhar nada assim era sempre sei lá 20 porcento das entregas 25 no máximo estourando então as gorjeta aí é algo realmente que é cultural rapaziada faz parte da cultura já do americano beleza inclusive eu posso eu não me engano é garçom de restaurante eu acho que a única profissão aqui que o o o o trabalhador ele ganha menos que o salário mínimo tá porque grande parte do salário dele vem das gorjetas entendeu eu não sei se isso é bom não sei se é ruim não sei o motivo disso mas é assim que é tranquilo é só essa região aqui ainda tamanho tá mudou do outro lado de Montclair aí tamo indo para o West Orange também é outra área boa é aquela área que a gente andou no último vídeo também e e tá agora começou a me chamar muita Lula não tava me chamando nada eu vou até ver se eu ficar offline aqui e quando tiver chegando lá no endereço eu fico online de novo pessoal da grama aí ó e geralmente eles levam uma picada e puxando um trailer dentro desse trailer eles botam todos os equipamentos aí rapaziada cortador de grama roçadeira é aqueles sobradores né sobrador de folha E aí 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 e meu dia hoje eu tô achando E aí e assim eu tô achando que vai dar bom galera é começou meio ruim tá no começo não tava chamando mas agora tá chamando uma atrás da outra E aí e é isso aí rapaziada e vamos ver quanto a gente consegue fazer de grana aí hoje casa linda ó e vamos ver o que que sai de grana aí hoje e é isso show então já volto com o que vocês é rapaziada E aí galera eu traguei efetuado ali dá uma olhada na casa o top né olha aí o o jardim do cara rapaziada eu tô aqui parece tipo uma chácara sei lá um bosque não sei é é um condomínio fechado tá eu sei que é um condomínio fechado e beleza a gente vai sair aqui eu vou mostrar para vocês eu só queria filmar aqui rapidinho aqui dentro a gente já veio aqui tá bom tem tem tempo já deve ter uns dois três meses se eu me pobear até mais que eu vim aqui e e cara da hora aqui olha olha a natureza desse aqui galera é da hora né o barulho da hora e agora tô ouvindo aí ó eu gostar para vocês que aqui é um condomínio fechado tá chegando na frente já tem um parque aí ó olha que legal você fazer uma caminhada cara bem interessante né muita casa grande muita casa linda e tranquilo e ali na frente já é cancela demorou só queria mostrar para vocês aí o que é isso rapaziada o amor vamos saindo aqui e a cancela ali na frente ó tá vendo e aí sua peixe tamo junto vamos sair fora aqui E aí E aí ó tá aí uma coisa que tá em falta aqui nos Estados Unidos em o mecânico você é bom de mecânica e a oportunidade pode tá aí ó eu entreguei esse prédio aqui ó mas cara o pior lugar para entregar esse aqui cara porque eu não tenho lugar para parar e eu tive que parar lá embaixo e eu tenho uma outra parada aí peguei uma entrega de 15 e entrega dupla e só que aí aqui foi a primeira parada engraçado que eu passei aqui na frente não tinha vaga e agora tem aí nesse na frente desse teste lá e tem uma vaga eu fui lá em cima voltei a vaga ainda tá aí parece até piada né e vai fazer o que o amor e chegar ali na frente terminar essa entrega é uma dupla né eu ainda tenho que ir até ali ó a gente tá escrito ali ó drop off não sei se dá para ver aqui ó eu tô aqui eu tenho que vir para cá e é bem longe não sei se dá para ver legal aí mas é bem longe rapaziada e essa região aqui de Montclair até que é bonita mas aqui tem muito movimento tem avenida principal ali atrás de mim perto do prédio ali e ali da trânsito à noite fica um caos e tem muito restaurante ali então acaba não sendo e lá fica muita muito muito movimento sabe mas a varia a variedade de coisa que você tem para comer né aí é legal que aí você sai daqui vai lá andando e pega alguma coisa para comer ou comer lá é bem grande essa casa aí hein caramba é assustadora parece que é uma assombrada não parece pretona né mas é bonita e grande mas parece uma assombrada e o carrinho tá ali show e vamos ali fazer outro é assim eu tô indo tranquilo eu não parei ali nem nada cara pessoal mora no prédio não tem lugar na frente para parar eu nem me preocupo sabe e assim eu nem eu nem esquento cabeça eu paro longe e levo lá a comida dele não tem problema só qualquer problema tipo assim se a a comida vinha essa aberta eu ia soprando a comida dele daqui até lá para ele comer comida fria e nunca mais deixar de descer né para vocês terem ideia lá onde eu moro lá na frente tem lugar para parar tá e eu sempre pôr lá na porta receber a minha comida entendeu o que sei lá eu eu não acho muito legal não de a não tem que trazer aqui em cima tem que trazer minha comida aqui que eu tô apagando não fala sério e olha olha o atraso eu tive só por causa dessa entrega aí né e o motivo sei lá deve ser utilidade o cara pessoa não pode ser eu hein e aí e aí aqui é meio é meio zoado esse aqui que eu tô meio apertado nessa vaga e eu vou dar só uma resinha só para garantir ali que eu não vou tocar nesse carro da frente quase tocando de trás também tá bom e saíme show eu vou jogar aqui a rota no gps o grubhub ele não tem gps integrado nele eu acho isso horrível todos os outros aplicativos tem o o uber e o doordash assim o uber ele tem o gps dele né mas ele também tem um sistema de integração com o google maps e o doordash também tem esse sistema de integração com o google maps então a amazon também não tem o gps próprio assim como o grubhub e eu acho péssimo péssimo aqui no doordash tu aperta um botão ali de navegação ele já ele fica dentro do aplicativo é como se ele ficasse aqui dentro do aplicativo mais a telinha aqui do meio né do mapa fosse a o do google né o gps do google maps e dá uma ajuda do caramba que é mais rápido você não tem que ficar trocando de aplicativo então você tem que mexer no celular tem que ficar trocando de aplicativo é aplicativo mexer no celular e tal beleza aí o pessoal da grama aí ó o pessoal da grama aí ó o landscaping tranquilo tem um papaizão ali nunca mais peguei naquele papai horrível pegar ali horrível 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 é os pedidos que saem ali cara demora cara demora muito pra sair pedido ali atendimento é péssimo 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 então eu nunca mais peguei pedido ali gasolina no posto axon esse axon deve ser alguma coisa a ver com a esso né porque o nome é parecido tem um tigre também não sei não é possível que não seja o esso sei lá dos estados unidos tá 5,40 aí o combustível tá caríssimo aqui sendo que nos outros postos você tá achando até com 4 e 4 e 85 então tá vendo uma diferença grande aí nesses postos nessas maiores bandeiras aí tranquilo vou levar esse pedido aí galera vamos lá e aí pessoal cara vou falar pra vocês que dia ruim hein são 6 horas da tarde não tá chamando nada eu fiz uns 100 dólar só assim vocês devem tá falando caraca 100 dólares pô é uma grana legal é mas o padrão aqui dos estados unidos é um salário de uma de qualquer pessoa iniciante né se for trabalhar numa obra por exemplo é o que você tira e outra são 100 dólares mas por dia aí eu gasto em média 20 dólares de combustível então é como se eu estivesse saindo com 80 né fora as outras coisas né custo do carro etc que aí eu não sei exatamente quanto que eu gasto por dia né questão de óleo e tal é gasto de pneu as coisas que eu não fico calculando esse negócio mas com certeza aí é abaixo de abaixo de 80 dólares aí que é meu lucro do dia como é que são aí ó esse é o mac que eu venho direto aí ShopRite eu vou no ShopRite mas eu vou lá perto de casa tem que pegar água lá galera tô sem água e eu não fui até hoje tô bebendo água da minha irmã lá ela vai ficar doida beleza aí galera então eu vou colar no mercado ali rapidão e aí saindo de lá eu falo com vocês valeu cara eu tô tomando uns porra ali bom rapaziada é olha pra vocês terem ideia esse tempo todo que eu tô no mercado eu deixei o aplicativo ligado do GrabHub e não chamou nenhuma pra vocês verem aí como é que tá lento hoje quinta-feira já tem sido um dia lento é estranho porque quinta-feira não costumava ser um dia lento sabe era só ó terça e quarta que eram dias dias lentos terça-feira e quarta agora tão melhor que quinta já deve ser a terceira quinta seguida aí que não é um dia bom né mas quinta-feira passada ainda consegui fazer uma grana essa quinta foi pior eu acho que começou galera também o as férias agora então eu não sei se o pessoal já saiu pra viajar ah você vê que o mercado tá bem vazio final de tarde né final de expediente são seis horas geralmente essa hora é tem mais movimento no mercado e o mercado tava bem vazio galera então não sei se a galera tá saindo pra viajar aí de férias mas enfim chegamos no verão aí eu tinha comentado com vocês que eu achava que o verão ia ser realmente fraco mas tá melhor do que eu imaginava tá ainda né já estamos quase em julho ainda e eu tô conseguindo fazer ainda 100 dólares no em 2019 durante o verão eu fazia na época também eu só trabalhava com Uber então também tem essa diferença mas eu fazia aí sei lá 60 70 dólares no máximo no dia né então tem essa diferença aí também agora eu tô com 3 aplicativos dá uma melhorada aí eu tinha que ter virado aqui dei mole dei mole não vira ali na frente então é tá bem lindo tá eu gastei 47 dólares agora no mercado eu comprei pouca coisa eu comprei 2 pacotes de água comprei é 2 2 2 desodorantes isso que eu tô embolando é 2 2 2 packzinhos de sabonete vem 6 vem 6 caixinhas daquela de sabonete em cada uma então eu fiz aí é e comprei o frango também o frango aí eu paguei tava 12 dólares o a bandeja a bandeja com 4 peitos de frango galera então seriam aí 3 dólares cada peito né foi o que eu paguei rapaziada tranquilo bom enfim eu vou chegar em casa ali bom rapaziada tô em casa é isso tá já liguei o tufão ali beleza tá gelando aqui o quarto e é isso meu povo tamo junto amanhã eu tô de volta amanhã é sexta-feira amanhã eu espero que as entregas dê espero que dê bom né eu acho que uns 200 dólares aí deve dar pra fazer amanhã tá bom sábado sábado eu devo trabalhar também apesar de sábado também tá um dia meio ruim mas tem que ir porque domingo a princípio eu já tenho um compromisso aí e eu devo levar vocês aí comigo tamo junto abraço galera valeu até amanhã é e é isso like, se inscreve e ativa o sino aí quem quiser me ajudar e tamo junto rapaziada amanhã a gente se encontra aqui de novo 8 horas da manhã como sempre e é isso valeu abraço galera um bom final de semana pra vocês um bom feriadão e fui rapaziada e aí e aí